Você tem bandeira vermelha e nem fala em socialismo Deu cano pro sindicalismo, só quer transar com padrão Tirou a foice e o martelo da classe trabalhadora Botou a tua estrela em outra constelação Quando Bolsonaro eu queria derrubar Você diz não, a eleição tem que esperar E sai andando em jatinho, alegre e feliz Como um bilionário representa o meu país, você Você tem bandeira vermelha e nem fala em socialismo Deu cano pro sindicalismo, só quer transar com padrão Quem elegeu você foi, eu não faça papel de louca E saiba pro teu governo não vai ter perdão Quando os mais pobres, você diz tem que ajudar Os menos pobres é que vão ter que pagar E deixa os mais pobres, você mesmo diz Melhor que ninguém na história desse país Você, você tem bandeira vermelha e nem fala em socialismo Deu cano pro sindicalismo Deu cano pro sindicalismo, só quer transar com padrão Quem elegeu você foi, eu não faça papel de louca E saiba pro sindicalismo, só quer transar com padrão E saiba pro teu governo não vai ter perdão E saiba pro teu governo não vou passar a mão Eu não fico. 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 Eu